Olá pessoal, na semana passada nós conversamos sobre a necessidade de compatibilização entre dois grandes objetivos. De um lado, salvar vidas. De outro, preservar a economia, sobretudo os direitos daqueles que mais precisam. Os deputados federais e os senadores aprovaram uma antiga ideia do ex-senador Eduardo Suplicy e criaram a renda básica para as pessoas que neste momento estão sem renda. Nós sabemos que as dificuldades econômicas do Brasil começaram desde antes. Nós já tínhamos um desemprego muito alto, muitos trabalhadores informais, autônomos, sofrendo muito. E agora, com a terrível crise sanitária que infelizmente se abateu sobre o Brasil, tudo isso piorou muito. Daí o acerto dessa decisão do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Para que seja concretizado, é preciso apenas a assinatura do presidente da República e que ele mande pagar imediatamente. Nada é mais importante do que assegurar, já na próxima semana, o início do pagamento da renda básica. A lei Suplicy, aprovada pelos deputados federais e senadores. Por isso, eu estou fazendo esse apelo às autoridades federais, em nome do povo do Maranhão, em nome, claro, da população de todos os estados, para que imediatamente a renda básica comece a ser paga em favor dos direitos e da paz social. Nós precisamos garantir a continuidade das medidas preventivas, o enfrentamento da crise sanitária e a proteção social aos brasileiros, às brasileiras. Paga logo, Bolsonaro!